No vídeo feito por familiares, seu João Cícero Nunes, de 82 anos, aparece forte, lúcido, dizendo que quer sair do hospital para fazer compras. Ele passou 15 dias internado no Hospital Estadual de Trindade, o E-Trim. A filha conta que ele foi levado para lá com dores abdominais. Ele reclamou que estava com muita dor, dor no estômago, dor na barriga, e não conseguiu já se alimentar no domingo, dia dos pais. Ele não conseguiu almoçar. Parece que cada colher que descia, doía nele. Com tanta dor e com o aumento da infecção, seu João foi ficando confuso, já não reconhecia a família e ficou completamente debilitado. Os médicos disseram que ele precisava fazer uma cirurgia para desobstruir os canais que dão acesso ao pâncreas e, em seguida, retirar a vesícula. Mas, mesmo sendo idoso, foi colocado numa fila de espera que não andava nunca. Ele estava lá só sendo medicado, muita dor, não tem condições de operar de imediato, porque o SUS diz que tem uma fila de espera. Minha irmã cobrando posição do pessoal responsável, falaram para ela que ele era o segundo da fila. A família ficou tão desesperada que decidiu tirar o seu João do Hospital Estadual de Trindade. Ele foi trazido para este outro hospital. Aqui, os médicos estão dependendo dos exames que ele já fez no ETRIN. Mas a família afirma que o hospital está dificultando a entrega desses documentos. Já solicitamos desde mais ou menos uns 10 dias solicitando, pedindo. Eles mandam para o hospital onde foi feita essa colângio. O hospital, a clínica retorna dizendo que tem que ser no hospital. O hospital volta no hospital, não quer entregar. Eu não sei qual é o medo que eles têm de entregar o exame, sendo que a lei garante que o exame é do paciente, não é do hospital. A direção do ETRIN disse que todo o exame feito lá dentro vai para o prontuário do paciente e que isso pode ser solicitado pelo próprio paciente ou por um familiar. Mas que o procedimento padrão leva, no mínimo, 15 dias. Tempo que a família não tem. E se você não pegar esse exame que já foi feito, você vai ter que pagar para fazer também? De novo, novamente. E não é um exame barato, né? Difícil para você? Difícil para a gente. A família está unindo aqui, fazendo de tudo para poder arrancar um dinheiro, para poder fazer essa cirurgia. A internação na UTI, os exames que terão que ser refeitos às pressas, a cirurgia, o tempo de repouso no hospital, no pós-cirúrgico e tudo o que vão precisar. Depois disso, como fisioterapia e outros cuidados médicos, devem custar, em média, 30 mil reais. Ontem à noite eu fiquei até meia-noite pedindo ajuda para amigos, para amigos de longas datas. Amizade de mais de 10 anos, para as pessoas que eu conheço há pouco tempo. Falei com o pastor da igreja para ver o que a gente consegue arrecadar, porque realmente a gente não tem condições.